Agora o ponto que eu mais gosto dessa aula, né? Já tem quanto tempo que eu tô falando aqui? Tem meia hora que eu tô falando, eu gosto muito dessa aula. É um tema que me agrada bastante. Vamos falar de estadiamento, tá? A gente vai falar de aplicar o teste antes da tomada de decisão. E aí, como sempre, pra tomar a decisão de incluir um exame ou não, a gente precisa fazer o quê? Avaliar a sensibilidade e especificidade do exame. E aí você vai encontrar um monte de meta-análise, é difícil. Meta-análise tem que ler com calma. Então, as meta-análises precisam incluir exames, estudos que tenham o mesmo padrão pra não ficarem muito heterogêneos. Se você olhar essa aqui, por exemplo, você pega a sensibilidade de 20% a 100%. Então, tudo que tá muito numa ponta ou muito na outra, você tem que olhar e dizer Ah, mas avaliou o quê? Será que avaliou quais eram as máquinas? Todas as máquinas eram iguais? Quais eram as dimensões das lesões? Qual era o nível do PSA? Mas, olha a especificidade. É muito mais homogênea. Então, o exame é muito específico. E quando que ele é sensível? Quando que ele é sensível? Então, é nesse ponto que a gente precisa focar. Porque a partir dessa tomada de decisão, você vai começar a aplicar o melhor teste, para o melhor paciente. Então, a gente foi evoluindo de meta-análise, que era um monte de estudo retrospectivo, partindo pra o quê? É, estudos prospectivos com poucos pacientes, estudos retrospectivos mostrando sempre o quê? Especificidade muito alta, sensibilidade intermediária, tá? Pra avaliar. E aí é uma coisa interessante, por quê? Tudo isso, quando a gente fala de sensibilidade baixa, a gente tá comparando com o padrão ouro, que é você tirar o linfonodo, colocar no microscópio e comparar. E isso é injusto se você parar pra analisar com o exame de imagem, né? O microscópio e um exame não invasivo. Então, a sensibilidade, quando comparada com o microscópio, ela acaba sendo mais baixa. Faz sentido. E aí, ano passado, saiu esse paper. Esse paper foi o primeiro paper prospectivo avaliando pacientes com câncer de próstata de alto risco utilizando o PET e o PSMA para estadiar. Então, é um estudo australiano multicêntrico. Então, ele não é... São vários hospitais, se eu não me engano, são 10 hospitais, aproximadamente 300 pacientes nesse estudo. E aí, qual que é a ideia do estudo? Não é comparar simplesmente com a biópsia. Vamos fazer uma comparação do que é utilizado no dia a dia com o PET e o PSMA. E o que é utilizado no dia a dia? Tomografia e cintilografia para estadiar. Isso é o que a gente usa na grande maioria dos lugares para estadiar os pacientes com câncer de próstata de alto risco. Então, a gente usa tomografia e cintilografia. E aí, o estudo compara... A gente vai fazer uma live depois só sobre esse estudo. Esse estudo é um estudo que, na minha humilde opinião, ele muda muita coisa, ele deixa muito pouca aresta para a gente não olhar com muito carinho para o PET-CT com o PSMA, porque quando a gente compara tomografia mais cintilografia contra PET-CT com o PSMA, os números falam por si só. Quando a gente olha para cá, o que a gente está olhando em azulzinho, a gente está olhando para a imagem convencional, que é tomo mais cintilografia, beleza? O vermelhinho é o PET com o PSMA. Então, aqui a gente tem especificidade e sensibilidade. Então, olha que interessante. A especificidade, ou seja, quando você diz que é, qual é a chance de você estar errado ou não, você garantir que é, ela é relativamente semelhante. Entretanto, quando a gente vem para a sensibilidade, olha como o azul é muito inferior. E aqui a gente está olhando, por exemplo, para a detecção de metástase linfonodal pélvica. Olha a diferença dos boxes, como o PET foi muito mais efetivo. Aqui é para a metástase à distância. Olha como o PET foi muito mais efetivo. Então, quando a gente olha aqui para a acurácia, a gente vê que o PET foi melhor, bem melhor que a imagem convencional. Tecnicamente, ele foi 27% melhor. A gente está falando aqui de 65% para 92%. Principalmente devido ao ganho de sensibilidade. Ou seja, a gente passou a ver mais doença. E aí, lembra lá da história? À medida que a gente vê mais doença, a gente tem a oportunidade de alocar os pacientes nas posições adequadas e oferecer o tratamento de acordo com a quantidade de doença que eles tiverem. novos métodos de imagem. Toda vez que eles chegam, eles chegam e aí tem lá... Ah, agora o PET vai resolver tudo. Aí vem um monte de teste, um monte de estudo em cima e a gente começa a achar sensibilidade um pouco menor do que o que a gente estava imaginando. Então, vem aquele momento... Ih, será que não é tão bom assim? E aí depois você começa a identificar os locais, os exatos grupos e subgrupos de pacientes que vão se beneficiar do exame. E a gente tem essa rampa de consolidação. Eu acho que a gente está meio por aqui. Eu acho que ainda tem muita gente que precisa aprender sobre o que a ferramenta pode fazer. E aí a responsabilidade do radiologista e do médico nuclear de ser um multiplicador. Isso aqui está ainda pegando fogo. Foi publicado agora em setembro a versão mais nova do guideline do NCCN, que é um dos grandes guidelines do mundo, dizendo que o painel de especialistas não vê mais motivo para indicar a imagem convencional antes de indicar PET-CT com PSMA para estadiar os pacientes de alto risco. Então, do ponto de vista prático, todos os artigos têm apontado para isso. A gente já tem estudo prospectivo mostrando. A gente tinha estudos de um centro só, agora a gente tem estudos de mais de um centro apontando para uma detecção melhor. Um impacto de mudança de opinião de quem vai tratar de 50%. É muita coisa. Então, você que vai tomar a decisão terapêutica e você que vai ajudar a embasar isso, você radiologista, médico nuclear, você tem que escolher, mas você tem que escolher sabiamente. Então, se você souber escolher o exame adequado para cada perfil de paciente, você vai poder extrair o melhor de cada uma das coisas. Olha só. Paciente. Esse é um caso de um paciente de 68 anos, fez prostatectomia radical há 30 dias. Glison 9. Então, é um caso de persistência de PSA. O paciente tinha câncer de próstata, tinha um PSA alto, opera-se o paciente, o PSA não despenca, qual é a conclusão? Onde está a doença? E a gente vê vários pontinhos subcentimétricos compatíveis com disseminação linfonodal. E aí fica a pergunta, será que se a gente tivesse estadiado esse paciente com o PET-PSMA antes da cirurgia, a gente já não teria visto isso tudo e tomado uma decisão terapêutica diferente? Então, provavelmente, esse paciente estaria naqueles 50% que a gente muda de decisão na hora de tratar. Paciente. Alto risco. Glison 4 mais 4. PSA de 18. Lesão na próstata. Quando a gente olha, olha um linfonodo, uma linfonodo megalia completamente fora do padrão de drenagem da próstata e já um linfonodo, ó, com dimensões normais aqui no reto peritônio para a órtica esquerda. Para a órtica esquerda. Então, essas informações no estadiamento, elas fazem com que a decisão tomada, que a princípio poderia ser uma radioterapia, uma cirurgia com intuito curativo, você já começa a ver que tem o quê? Linfonodo lá no abdômen. E isso impacta na tomada de decisão do paciente. Outro paciente, glison 7, 11 de PSA. Então, a gente não está nem falando de um paciente de alto risco aqui. Está falando de um paciente com risco intermediário. Então, na cintilografia óssea, a gente tem aqui uma alteração nesse arco costal, a gente vê uma outra alteração aqui no sacro, à direita, na região do isquio, do lado direito. E aí, essas alterações são compatíveis com metástase óssea? Sim ou não? Lembra lá da história que a cintilografia óssea é muito sensível e pouco específica? Quando a gente faz o PET-PSMA, a gente vê a lesão primária. A lesão primária está lá, no ápice da próstata, do lado direito. Quando a gente olha, e aqui, a fileira de cima, eu tenho PET-PSMA. A fileira de baixo, eu tenho a cintilografia óssea fundida com a tomografia. O que a gente chama de SPECT-CT. É diferente de PET-CT. Dá uma olhada aqui no YouTube depois que a gente tem vídeos explicando essa diferença. Então, olha só. A cintilografia óssea, ela capta em qualquer remodelamento ósseo, independente dele ser benigno ou maligno. Aonde tiver processo de esclerose, ou seja, formação de osso, a gente vai ter aumento da concentração. Então, a gente tem aqui uma lesão no íscio, que está aqui bem definida. Lesão no arco costal. Essa lesão do íscio, quando a gente olha para a lesão do íscio, a gente vê que ela tem um aspecto estranho. Não parece metástase de câncer de próstata. Parece fratura. E à medida que você vem para o PET-PSMA, fica muito elegante aqui a hora que você olha e vê que capta na cintilografia óssea e não capta no PET-PSMA. E isso faz a gente concluir o quê? Que essas alterações estão relacionadas ao quê? Provavelmente, fraturas. O paciente porótico faz fratura e não há neoplasia. E isso faz com que o paciente esteja incluído o quê? No intuito curativo. O urologista pode entrar para ressecar aquela próstata com segurança de que essas lesões não são o quê? Metastáticas, que ia fazer com que ele fizesse o quê? Fosse classificado como metastático e não passível de cirurgia com intuito terapêutico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí